Matheus Antônio Sererim, de 21 anos, foi preso acusado de matar o próprio tio, o Daí Benedito de Aquino, que tinha 46 anos de idade. O crime aconteceu na manhã de quarta-feira e o corpo da vítima foi localizado no trevo da cidade de IEP, no estado de São Paulo. O acusado foi preso por policiais da P2 no Jardim Bancários, em Londrina, e negou o crime. A princípio nós tivemos informações de uma situação que ocorreu lá na cidade de IEP, São Paulo, onde um indivíduo de nome Odair, de aproximadamente 46 anos, teria levado cerca de cinco disparos e vindo a óbito na beira da rodovia. Mas aí tivemos informação simultânea de um indivíduo de nome Matheus, que estaria de posse do veículo utilizado pelo Odair, que estava com o Odair lá na cidade de IEP. Fomos até o Jardim Alvorada, onde o mesmo, quando estávamos na frente da residência dele, ele passou com o veículo, onde foi feito o acompanhamento tático e foi abordado ali na deputada Nilson Ribas. No local da abordagem ali, nós vimos que o veículo tinha um buraco na porta do passageiro, que parece ser um disparo de arma de fogo, e também tem bastante sangue espalhado por dentro do veículo. Foi questionado, ele disse para a equipe a princípio que estava junto com o Odair, é tio dele, ele estava junto com o Odair, e que o Odair levou os disparos de arma de fogo, ele simplesmente empurrou o Odair para fora do veículo e saiu com o carro retornando para a cidade de Londrina. No celular do Matheus, na hora da abordagem, foi visualizado algumas mensagens de SMS, combinando um roubo com outras pessoas, com numeragem de celular também. Então, pode ser que eles tenham feito uma montagem aí, combinado, um assalto que acabou não dando certo, e acabou aí no homicídio do tio dele. A própria mãe do Matheus disse ter visualizado ontem, em cima da cama do Matheus, um revólver, ela disse que reclamou com ele, ele pegou a arma e saiu de casa. No veículo, a perícia verificou disparos de arma de fogo. Matheus Antônio da Silva foi autuado em flagrante. Como que foi a situação lá? Ele foi baleado e você jogou o corpo dele lá e veio embora com o carro dele? Isso. O cara, você não tentou nem salvar seu tio, cara? É, ele caiu, daí eu peguei só e empurrei o corpo pra fora, só. Mas quando cai ainda há chances de estar com vida, né, cara? Né? Uma hora eu fiquei com medo de andar com ele dentro do carro, né? Não era mais fácil você ter procurado alguma ajuda lá do que agora está sendo acusado de latrocínio, cara? Né? Fazer o quê? E essas pessoas aí, cara? Você tem algum envolvimento com algum outro tipo de crime? Tem passagens pela polícia já? Não, senhor. Chegaram esses dois caras, igual você está dizendo, e deram um monte de tiro em vocês. Isso. Acertou só no seu tio. Aham. Quanta frieza, né? Vamos internar numa clínica de recuperação. E olha só o agradecimento, a forma de gratidão do sobrinho para com o tio. Foi lá e foi lá e o executou. A arma utilizada no crime não foi localizada. Ainda não. Só que esse rapaz aí foi preso em flagrante pelo crime de latrocínio. Latrocínio. O amor de Deus, né, cara? Cada dia que passa eu me surpreendo mais que um ser humano. Cada dia que passa. Aliás, eu vi uma frase esses dias, nem lembro onde que eu estava lendo, que diz bem isso aí, né? Não lembro o que que era. Onde que eu vi, se eu estava lendo alguma coisa, li ou ou ouvi alguma televisão. Acho que era num jornal que eu estava vendo. A mulher fala o seguinte, ó. Cada dia que eu conheço mais um ser humano, eu sinto que o meu melhor amigo é uma cobra. Onde que eu conheço mais um ser humano, eu sinto que o meu melhor amigo é um ser humano.